Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Pro Rita Andrade, professora do mini grupo 2 do 6 Ciranda Cirandinha. Crianças, família, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Enquanto nós não podemos estar junto, a Pro Rita vai estar aqui com novas vivências musicais, histórias cantadas, novos grupos, e eu posso confessar uma coisa para vocês, como eu estou aprendendo com esse momento? Eu espero que vocês também estejam. É claro que sempre nós vamos sentir saudades do toque, saudades de estarmos juntos. Tem inúmeras, inúmeras, inúmeras saudades, né? Que se a Prova ficar aqui falando, com certeza vai ficar o dia inteiro. Crianças, hoje eu preparei para vocês, ainda, aquele grupo que a Pro falou na aula anterior, o Coração Palpita, que trabalha bastante com sentimentos, com valores. A Pro trouxe uma música deles, do Coração Palpita, Amor, Amar. É uma música que fala sobre amor, sobre amar. Vamos ouvir essa música deles, ver o que nós podemos estar aprendendo com essa música. O que pode acontecer? Pergunte ao sol, se é do brilhar apenas para uma flor. Pergunte ao sol, se é do brilhar apenas para uma flor. Pergunte ao mar, que vai ficar o amor de um só pescador. Peça então, vem, ele vai sonhar. Vem, ele vai sonhar. Pergunte ao sol, se é do brilhar apenas para uma flor. Você vai ver, não é natural, amar assim não é legal. O amor não é legal, não é legal, não é legal, não é legal. Pergunte ao sol, se é do brilhar apenas para uma flor. Pergunte ao sol, se é do brilhar apenas para uma flor. Pergunte ao sol, se é do brilhar apenas para uma flor. Que música linda, crianças, que fala sobre o amor, como é importante o amor. O amor, o amor, ele é muito importante. O amor, ele não é pessoal. O amor, ele não é egocêntrico. O amor, ele é muito, muito maior do que tudo isso, tá bom, crianças? Isso é o amor, tá bom? Agora a Pro vai colocar uma outra música também, trabalhando aí um pouco de valores, de sentimento, de emoção. É do grupo Coração Calpita, Chuva de Valores. Olha como deve ser importante essa música. Como que é importante uma chuva de amor, uma chuva de gentileza, uma chuva de obrigado, uma chuva de esperança. Vamos ouvir? Chuva, chuva de valores. Chuva, chuva cai em mim. Chuva, gotas de amor. Chuva, só me faço rir. Chuva, inunda todo o meu sentir. E traz uma enxurrada de amor pra mim. Chuva, chuva pode encher a minha vida de afeto e de alegria sem fim. Chuva, chuva, chuva... Chuva, chuva de valores, chuva... chuva cai em mim. Chuva或者 encher a sua vida de amor com finalizar, molange! Chuva, parabas de amor pra mim. Chuva... Pode encher a minha vida de amor pra fim, de alegria sem fim. Chuva, 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 chuva. Chuva, criança, você vira que legal, que interessante. Tomara que chova, chuva de amores, de valores. É isso que nós estamos precisando, de muita, muita chuva. Tomara que essa chuva imunde meu coração, imunde os lares de vocês, imunde o mundo. Faça com que chuva, chova chuva de amor, chuva de alegria, chuva de esperança. É disso que nós estamos precisando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa música, chuva de valores. Não vamos esquecer, tá bom? Ouçam com a mamãe, com o papai, com a vovó, com a titia, com quem vocês quiserem. Mas ouçam, tá? A próxima música que a Pro Rita vai colocar pra vocês. Gente, quem sabe o poder do sorriso? Vocês imaginam o poder que o sorriso tem? Como que é importante nós sorrirmos? Como que é importante eu sorrir? Como que a pessoa se eu entrar aqui triste, caída, chorando? Vocês do outro lado também vão chorar? Ou falar, nossa, o que aconteceu com a Pro Rita? Então, o sorriso, ele tem um poder muito grande na vida de todos. Sorriam, sorriam, sorriam bastante, tá bom? E essa música que a Pro vai colocar é do grupo Coração Palpita. E ela fala sobre o poder do sorriso. Nem eu sei o poder do sorriso. Vamos ouvir? Eu imagino que deve ser muito bom. O poder do sorriso, ele deve ser contagiante. Ele deve contagiar os quatro campos, o mundo inteiro. Tá? Você sabe o poder que o sorriso tem Vou te contar também do que ele é capaz Pode mudar o dia triste de alguém Pode fazer também E é tão simples Você sabe o poder que o sorriso tem Vou te contar também do que ele é capaz Pode mudar o dia triste de alguém Pode fazer também E é tão simples Ele é como a água pura que a devia cedir Como um pescador de sonhos A jogar a rede Pesca o peixe perto Que por certo quer mudar de rumo E o dia que está bem de sempre Aquece e dá fruto Você sabe o poder que o sorriso tem Vou te contar também do que ele é capaz Pode mudar o dia triste de alguém Pode fazer também E é tão simples É o melhor remédio à dose boa Contra a cerca de amor E para o voador É uma docinha latina Deixa o rastro luminoso De pura alegria Neste dia de riso Reina fácil A riqueza do abraço Você sabe o poder que o sorriso tem Vou te contar também do que ele é capaz Pode encontrar um dia triste de alguém Pode fazer também do que ele é capaz Pode encontrar um dia triste sim De alguém pode fazer também Que música linda, crianças! Família, vocês sabem o poder que o sorriso tem? É algo tão simples, ele pode mudar o dia triste de alguém. Imagine o poder que o sorriso tem. A gente não paga nada, não custa nada. Vamos sorrir, tá certo? Eu sei que às vezes está difícil sorrir, mas vamos tentar sorrir. Porque o poder do sorriso, ele é muito, muito, muito grande, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessas músicas novas, desse novo grupo. A Pro Rita está amando, está aprendendo também com vocês bastante, tá? Não foi fácil para mim, tá? Não foi fácil mesmo. Foi um pouco difícil. Não pensem vocês que foi fácil, que não foi não, tá? Mas a gente tem que sorrir, né? O sorriso, ele tem um poder muito grande. A gente não paga nada por eles, tá bom? Então, crianças, a Pro Rita vai ficando por aqui, ó. Está certo? Com um sorriso bem grande para vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Não deixem de sorrir, tá bom? Logo, logo, nós vamos estar juntos, tá? Apesar que vocês já estão todos aqui dentro do meu coração, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, a Pro está morrendo de saudade. Não deixem de sorrir, porque o poder que o sorriso tem, ninguém pode imaginar. É tão simples, tão simples, ó.